Pessoal, olha só que oportunidade, tablet da Vaio em promoção, melhor preço do Brasil, o link tá na descrição, tá bom? Aproveita pra acessar, pra você poder conferir e garantir. O mais legal de tudo, pessoal, é que esse tablet é extremamente potente e hoje no Brasil ele é um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Pra quem quer um tablet pra trabalhar de fato com ele, usar pra estudo, pra quem é professor de faculdade, escola, pra você que trabalha com criação, por exemplo, tatuadores, que trabalham com a parte gráfica, designer, pra você que mexe muito com planilha, atendimento a cliente, é um tablet realmente de alto nível, tá? Pra você poder acessar e conferir. Eu vou deixar o link dele na descrição, ele baixou de preço, ele tá entre os modelos mais vendidos do Brasil. Esse aqui é o tablet Vaio TL10, modelo com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, octa-core, tela grande de 10,4 polegadas, definição de 2K, altíssima definição, Wi-Fi, câmera de 8 megapixels mais a selfie de 5 megapixels, sistema operacional Android 13, tá super atualizado, atualizado, a bateria dele é um ponto muito especial, 7.000 mAh de bateria, ele também já vem com um teclado de conexão inteligente pra você que vai utilizar o tablet, como se ele fosse uma espécie de notebook, sabe? Digitando ali, trabalhando. Olha só que bacana, 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, inicia o sistema operacional, abre e fecha aplicativo sem atrasos e travamento, bateria de 7.000 mAh, conector inteligente adaptável, acompanha teclado de conexão inteligente com a capa magnética, acessa o link na descrição, pessoal, pra vocês poderem pegar, garantir o tablet aí da Vaio de vocês, melhor custo-benefício do Brasil pra quem realmente busca um tablet de altíssima qualidade, tá? O link dele tá na descrição, ele tava custando R$ 1.949, que já era um preço muito bom pra esse tablet, tá bom? Pra esse perfil de tablet, ele baixou pra R$ 1.520,22, ou seja, 22% off, 22% off, pessoal. Que oportunidade incrível! Você pode comprar em até 12 vezes de R$ 147,39, é extremamente acessível. Se você faz faculdade e precisa de um tablet pra estudar, um tablet pra trabalhar, ele roda muitos jogos também, ele tem uma configuração muito potente pra rodar jogos, tá? Acaba sendo uma opção, assim, sensacional. É um dos melhores custos-benefícios do Brasil e não à toa que é um dos tablets mais vendidos no Brasil, porque também tem a assinatura Vaio, né, pessoal? Pra quem conhece de tecnologia, sabe que realmente a Vaio é uma marca de muita qualidade, né? É uma marca aí de bastante renome. A galera gosta muito porque a qualidade do material usado, a performance dos dispositivos são realmente referência no mercado de tecnologia hoje no mundo, a Vaio, né? Então, esse tablet acaba sendo uma opção incrível. O link dele tá na descrição pra você poder acessar agora e já garantir. Não sei quanto tempo essa oferta vai durar, pessoal. Oferta boa, assim, não dura muito tempo. Ele tá com frete grátis, envio imediato. Aproveita, acessa o link na descrição e garante o seu. Memória de 8 GB de RAM. Tamanho de tela 10.4 polegadas. Capacidade 128 GB. Sistema operacional Android 13. Com processador dual-core do Cortex A75 e o hexa-core também do Cortex A55 de 2 GHz. Resolução de tela, 1200 pixels por 2000 pixels. Altíssima definição, por isso que ele é 2K. Com leitor de microSD. Então, pra quem trabalha com fotografia, fotógrafos de casamento, você precisa mostrar um projeto pra um cliente, né, arquitetos e tudo mais. Quer mostrar no tablet, dá pra você usar um cartão microSD pra tá mostrando os arquivos, PDF, projetos que você precisa apresentar, né, as suas apresentações aí de slide e tudo mais. Você consegue fazer tudo nesse tablet, tá? Por isso que ele é uma referência, pessoal. Ele possui também GPS, tá? É um tablet que tem GPS. Memória interna expansível de até 1 TB com fonte externa, incluindo carregador, capa, cabo, USB e teclado projetado para levar para qualquer lugar, tá? Com entrada de fone de ouvido também. É uma ótima oportunidade pra você. Acesse o link na descrição, aproveita pra garantir o seu tablet. Deixa aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que tiver promoções boas, assim, a gente vai estar trazendo aqui no canal pra vocês poderem acompanhar, tá bom, pessoal? Compartilhando no grupo do trabalho, dos amigos, no grupo da família. Pra quem tá querendo um tablet de alto nível, de alta qualidade, esse tablet é realmente uma referência. Obrigado e até o próximo conteúdo do canal. Tchau, tchau!